Alegria Sobrenatural Há na Bíblia 852 menções para ficarmos alegres. O termo no original é Shara, que tem o significado de alegria de viver. O mundo de hoje não tem alegria, não consegue achar a fonte da verdadeira alegria e contenta-se com prazeres superficiais. Por isso, o sistema mundial é repleto de sombras e desilusões. Deus dirige a sua alegria pelo Espírito Santo para nossas vidas tristes e cheias de problemas, fazendo-nos entender que a alegria espiritual, o regozijo no Senhor, independe das circunstâncias. O termo Shara, como alegria, aparece 60 vezes no Novo Testamento e Jesus nos dá exemplo de que uma vida alegre para com Deus resulta em bem-estar espiritual, social e psicológico, em João capítulo 2, verso 2. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Existe a alegria natural, que é passageira. A da amizade humana, que muitas vezes torna-se incerta e pode acabar em separação. A morte também pode encerrá-la. O vigor da juventude, que traz a ideia de gozar a vida, aproveitá-la aos poucos vai desaparecendo. A alegria do Espírito Santo tem suas qualidades singulares, distintas da alegria natural, porque nos é proporcionada pelo próprio Cristo. Essa alegria de fazer a vontade e a obra do Pai satisfazia tanto que ele considerava o melhor alimento do mundo, buscar e salvar o perdido, em Lucas capítulo 19, verso 10. Nossa fonte de alegria está na graça de Deus. O discípulo pode ter momentos de tristeza. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Salmo 30, verso 5. Mesmo durante as mais duras provações, podemos experimentar a alegria. A nossa alegria ninguém poderá tirar, pois temos em nós o Espírito de Jesus, o óleo da alegria. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, verso 7. A alegria do Espírito é aquela que não precisa de um ambiente festivo para se manifestar e muito menos de nenhum tipo de estimulante químico. Nutrido pelo Espírito, quando você for a uma festa, não vá buscar alegria, vá levar. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa alegre. A alegria é uma das consequências mais visíveis da plenitude do Espírito Santo em nós. Que se aplique integralmente a nós, a descrição feita por Lucas acerca de alguns primeiros cristãos. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 13, versículo 52. Se vivermos no Espírito, somos alegres. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.